Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom, passando pra atualizar informações do Internacional que venceu o Botafogo ontem, como vocês estão vendo, já estou de volta, né? Ao meu QG, ao meu cenário tradicional, depois de acompanhar a vitória do Internacional lá no Rio de Janeiro. Voltei, inclusive, no mesmo voo da delegação e trago alguns bastidores pra vocês sobre algumas questões importantes que rondam esta segunda-feira, os jogadores de folga, mas o Inter trabalhando muito, visando 2023 e, claro, a reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Inter ainda tem chances e elas aumentaram de título nesta reta final. Te conto mais depois da vinheta. Falar do Internacional, então, gente, porque o Inter está de folga nesta segunda-feira, né? Os jogadores atuaram ontem contra o Botafogo, jogo já na reta final do domingo, chegamos e falaram no plural, né? Porque estive no mesmo voo, um voo comercial que veio do Rio de Janeiro pra cá por volta de duas da tarde e os jogadores liberados aí, inclusive o técnico Mano Menezes ficou no Rio de Janeiro pra participar de um programa de televisão, alguns jogadores que têm família também no Rio de Janeiro ficaram por lá e amanhã acontece a reapresentação do Inter visando o jogo do Curitiba. Jogo lá no domingo no Couto Pereira. Curitiba que perdeu o Clássico ontem pro Atlético Parnaense e vem com a corda no pescoço pra encarar o Internacional ali namorando o Z4. O Inter, por outro lado, viu as suas chances de título aumentarem, afinal, ela chegou a ser inferior a 1%, né? Quando o Inter empatou contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras acabou vencendo aquela sequência de jogos fora de casa, né? Bateu o Atlético Mineiro, bateu também o Botafogo e o Inter ficou pra trás. Agora, inverteu, né? O Palmeiras tropeçou em casa contra o São Paulo e o Inter acabou vencendo fora de casa. Isso colocou o Inter com uma chance de 2,71% de títulos, segundo os matemáticos aí que fazem cálculos em cima de cálculos, né? Pra ver as probabilidades do Campeonato Brasileiro. O pessoal que fez esse cálculo também garante que o Inter está 100% na Libertadores da América, pelo menos em fase prévia, na fase de pré-Libertadores. Uma questão de fase de grupos, o cálculo era de 7 pontos. O Inter conquistou 3 ontem, então vamos lá. 6, 5, 4 pontos separam o Inter da fase de grupos, faltando 7 rodadas, ou melhor, 6 rodadas agora pro final do Campeonato Brasileiro. É quase uma certeza que o Inter vai estar lá. O Mano Menezes acabou tendo um discurso um pouco mais conservador ontem, né? Falando de que, sim, o Inter está muito encaminhado pra uma fase de grupos, mas daqui a pouco a gente vai começar a falar muito em Palmeiras e buscar o título com a campanha que o Palmeiras está fazendo. Talvez role um desvio de foco e o Inter pode ser ultrapassado, já que a distância pra Flamengo, Corinthians, Fluminense ainda não é uma distância confortável. A distância do Inter pro Corinthians hoje é de 6 pontos. O Corinthians tem um jogo a menos, o jogo contra o Goiás, que foi adiado nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, é algo que o Inter está trabalhando internamente, mas tem aquela coisa, aquela chama, como diz o alemão, de ser campeão, de fazer a sua parte, como fez ontem, né? Ganhou de 1 a 0 o gol do Brian Romero, o Palmeiras tropeçou no São Paulo, não era o resultado esperado pela fase do São Paulo, mas era um clássico. O Scarpa perdeu um pênalti, o São Paulo teve 2 a menos, segurou um 0 a 0. É claro que a próxima rodada agora é Inter e Curitiba jogando no Couto Pereira, e o Palmeiras recebe o Havaí jogando no Allianz Parque. O Havaí que está perdendo pra todo mundo, né? Então, é o futebol, pode acontecer? Pode, mas a tendência é o Palmeiras, pelo menos, manter essa vantagem de 8 pontos que tem em relação ao Internacional neste momento. Deixa eu dizer o seguinte, esse vídeo tem o apoio do Brechó Colorado, o maior caçador de relíquias do Internacional. BrechóColorado.com.br tem camisetas que você já não encontra mais em nenhuma loja. Então, chama ele no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, ou acesse BrechóColorado.com.br. Quero falar sobre Pedro Henrique e Wanderson, afinal, o Mano Menezes tem uma série de problemas pro jogo do próximo domingo contra o Curitiba. Ele não vai poder contar ainda com o Gabriel Mercado, ele não conta muito possivelmente com o Maurício, que vai ser reavaliado durante toda a semana, mas não tem a presença garantida pra esse confronto. E perdeu ontem mais dois jogadores, além de si mesmo, né? Que não vai estar na beira do gramado quem vai treinar é o Sidney Lobo. Isso é uma boa notícia, pelo menos, né? Nada contra o Mano Menezes. Mas o Sidney Lobo tá invicto, né? Quando o Mano não pôde treinar. Foi assim contra o Havaí, quando ele foi expulso na beira do campo, contra o Atlético Mineiro, e teve mais uma partida que o Sidney também treinou, que o Inter foi bem. Eu não vou lembrar qual é agora, mas foi lá no primeiro turno, onde o Inter também venceu. Brincadeira essa parte, né? Ele não vai ter o Lisieiro e não vai ter o Tyson, que são jogadores que mudaram o jogo do Internacional ontem. Então, muito possivelmente, se o Maurício não estiver à disposição, e até acho que se estiver à disposição, o Edenilson vai ser mantido no time titular. Pela explicação que o Mano deu ontem, né? Dizendo que o Edenilson preenche melhor o meio-campo, né? O Botafogo chegou muito pouco ontem, e o Mano acreditou isso à trinca que tinha no meio-campo, com o Johnny, Depena e o Edenilson. O Pedro Henrique volta a estar à disposição. E ontem foi perguntado pra ele se ele cogitava a possibilidade de colocar Wanderson e Pedro Henrique juntos, já que ele não vai ter muitos jogadores à disposição no setor do meio-campo. E ele disse que não. A princípio, ou é um, ou é outro. E eu acho que o Wanderson arranca com uma possibilidade boa de ser titular do Internacional de novo. O Mano disse que o Bustos é quase um ponteiro. E por isso, né? Como é uma arma que o Inter tem, a chegada do Bustos pelo lado direito, ele entende que colocando mais um ponta, o Bustos acaba perdendo a sua principal característica e não faz muito sentido, né? Tirar essa parte dele e colocar mais um ponta que vai fechar o espaço do Bustos e não combinar, diferente do que faz o Maurício quando está em campo, por exemplo. Então, entende que também perde um pouco de meio-campo e como é um jogo fora de casa no Couto Pereira com o Curitiba brigando para não cair, meio que desesperado para fazer o resultado nessas últimas rodadas, é improvável que a gente veja Wanderson e Pedro Henrique juntos. E eu acho que vai começar o Wanderson com o PH indo para o banco de reservas. Falando em PH, é uma mudança importante, né? Nessa semana, o PH assinou com um novo empresário. O outro agente do PH, que inclusive esteve no Maracanã, não era bem um agente, né? Era um empresário que cuida da imagem do Pedro Henrique e que tem uma, como é que eu posso dizer assim, uma autorização, uma procuração do Flamengo para conversar com o Inter e com o Pedro Henrique. Então, assim, é uma possibilidade dele ir para lá ainda, né? Em que pese, o presidente já negou, o Pedro Henrique disse que quer ficar, vai ter uma reunião do Inter sem o empresário entre o Pedro Henrique e o Inter para definir essa renovação contratual nos próximos dias, mas o PH está trocando de empresários, tá? Agora, sob a tutela de Michael Portela, que é o agente do Daniel, inclusive, e de outros jogadores do Grêmio, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o Jeromel, o Breno, o goleiro. Então, assim, é algo que talvez mude, né? Essa questão, os jogadores, quando trocam de empresários, tendem a surgir mais ofertas, mas também pode ser um facilitador para o Pedro Henrique permanecer no estádio Beira Rio. Para fechar, eu quero falar sobre o Michael, porque muitos de vocês têm perguntado sobre a ausência desse jogador aqui e eu consegui alguns bastidores. O Inter entende que não faz sentido o Michael ser descartado. É um jogador que foi contratado para ser uma solução. É um jogador jovem, com potencial, mas que se apresentou acima do peso. isso não é mais um problema, tá? O Michael já está com o peso ideal, já está treinando e agora é uma questão de opção do Mano Menezes. O Mano entende que o alemão é o titular, com muita justiça, e que o Romero tem uma hierarquia maior do que o Michael neste momento que vai correr atrás do seu espaço. Não sei se vai dar tempo nessa temporada. Se esperava que ele fosse relacionado para o jogo contra o Botafogo, mas já tinha dois atacantes. O Mano não ia colocar dois jogadores de frente numa substituição. Acabou sobrando para o Romero, que inclusive foi premiado com o gol da vitória e agora passará a ter mais oportunidades por conta deste gol, valorizando o momento que ele vive no Internacional. Então o Michael vai correr atrás agora. Ele está ficando fora por opção técnica. Não tem nada de DM, não tem nada físico, não tem nada clínico. É algo do Mano Menezes. A direção, inclusive, entende que ele poderia ter um pouco mais de oportunidades, mas aí é uma decisão do treinador e a direção respeita também, mas não é carta fora do baralho. O Inter, se não aproveitar o Michael neste ano, vai aproveitar no ano que vem para não repetir o que foi feito lá em 2020, onde o Inter tinha quatro atacantes, Yuri, Galhardo, Guerreiro e Abel Hernandes. Acabou saindo o Abel Hernandes e depois acabou fazendo falta por tudo que rolou com o Galhardo. O Yuri acabou sendo negociado ali na frente, o Guerreiro pediu para ir embora. Então quem tem três também não tem nenhum. Então o Inter vai manter o Micael e ele deve jogar em 2023 de forma mais recorrente no Internacional. Beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da KTO também, né? Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Red Bull Bragantino e também, gente, está se aproximando o pleito eleitoral do Brasil. A KTO também está com odds para a eleição, tá? Presidencial do Brasil e de governadores também espalhados aí pelo Brasil. Para quem se sentir confortável de apostar, tá aí, né? Lembrando que o cupom colar te dá 20% em freebet no teu primeiro cadastro, no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!